Sejam muito bem-vindos, é sempre muito bom ter a sua companhia. E com o fim de ano à vista, o movimento de passageiros no aeroporto e na rodoviária de Cascavel vai aumentar. A pandemia mais estável permite que as pessoas possam viajar mais. E até quem opta por viajar de ônibus vai pagar um pouco menos pela passagem. O Alejandro foi o guia da família. Ele apresentou o Cascavel para a mãe Clésia e para os irmãos Maria Clara e Ítalo. Alejandro é estudante e mora em Cascavel. E recebeu os familiares que são de Recife. Foram dois anos longe e só foi possível matar a saudade em virtude da flexibilização pós-pandemia. Dois anos ali não foi uma distância que foi normal. Foi um anormal depois dessa pandemia aí, que a gente está passando ainda. Então, sinceramente, foi muito emocionante rever minha mãe e meus irmãos depois de dois anos longe deles. Teve mais sotaque nordestino em Cascavel. A Vânia é de També, na Bahia. Ela veio para a cidade visitar parentes. Teve companhia da mãe Maria, de Lourdes e da filha Anister. Todas se sentiram mais seguras em viajar depois de vacinadas. É por conta da vacina, né? Que a gente, todo mundo aqui já está vacinado, graças a Deus. E com todos os cuidados, né? Que a gente está tendo, máscara, álcool. Então, dá para vir tranquilamente. O movimento no aeroporto e na rodoviária de Cascavel começou a aumentar neste início de dezembro. A tendência é que o movimento se intensifique mais próximo das festividades de fim de ano. Em 2019, o aeroporto de Cascavel teve um fluxo de mais de 241 mil passageiros, com 62 voos ativos. No ano passado, com o fechamento do aeroporto por um período, esse número caiu para quase metade. 126 mil passageiros e apenas 33 voos ativos. A retomada se desenha neste ano. De janeiro a novembro, já foram mais de 148 mil passageiros, com 38 voos. Segundo a Transitar, esses números vão aumentar. O aeroporto teve também uma queda. Nós vínhamos em 2019 com um aumento desde agosto, né? Com os voos comerciais. Chegamos a atingir mais de 31 mil passageiros no mês. E uma queda considerável em 2020, após o início da pandemia. Então, nós tivemos um fechamento de três meses no aeroporto. Mas a retomada do aeroporto também está sendo muito positiva. No último mês, nós já registramos mais de 21 mil passageiros. Então, a expectativa nossa é que para o mês de dezembro nós tenhamos um dado equivalente de 75% ao que tínhamos em 2019. Já na rodoviária de Cascavel, em 2019, o fluxo de passageiros foi de mais de 122 mil ônibus e mais de 2 milhões e 600 mil passageiros. Já no ano passado, por conta da pandemia, esses números caíram pela metade. Mais de 65 mil ônibus e mais de 1 milhão e 300 mil passageiros. Nesse ano, a expectativa da Transitar é positiva com um aumento nesse fluxo. De janeiro a novembro, 67 mil 702 ônibus passaram pela rodoviária com mais de 1 milhão e meio de passageiros. Em relação a 2019, na rodoviária nós já tivemos um retorno considerável. Nós estamos mapeando mês a mês e no último mês nós já tivemos uma diferença em relação a 2019 muito pequena. Já tivemos uma expectativa, já tivemos um retorno de 80% da demanda comparando. Com o fim dos contratos dos pedágios, viajar de ônibus ficou um pouco mais em conta no estado do Paraná. Por exemplo, uma passagem de Cascavel a Curitiba pode ter uma redução de até 10 reais do valor. O valor da passagem varia de empresa para empresa. Mesmo assim, é um incentivo para viagens de ônibus neste mês de dezembro. O José já pagou o novo valor para viajar para Curitiba. Quanto pagou nessa tarifa, Sr. José? 168 reais a passagem. Tem o óbito de viajar com frequência de ônibus? Quase sempre estou viajando de ônibus mesmo, direto de ônibus.